O que eu sou é seu respeito Vai ser se Joy Kim wander com o vil Eu estou tão fechado Eu estou tão fechado Mas com o tempo que tu quer Vai ser nóis E eu estou tão fechado Só com o tempo que tu quer E eu estou tão fechado Eu te despedi, eu me despedi Que na sua vida você desceu Se você despediu No patrimônio dos anos, o mundo quer subir No patrimônio das vidas, mas na sua vida tem gente E no patrimônio das vidas, o mundo quer subir E no patrimônio das vidas, o mundo quer subir Azul da raça O que eu sou é seu despeito, quem deixa o seu eu me dizer E pra sumir você vencer, você vencer Todo mundo quer subir, só uma risa de bicho Ainda mais, quanta chupida Ainda mais, quanta chupida Ainda mais, quanta chupida Ainda mais, quanta chupida Ela tá aqui do lado, aqui, no deserto silêncio Que ela sente a energia positiva, aí no ar Então toda vez que eu tenho decisão, eu vou levar meu olho Graças a Deus, ela tá aqui com a gente, certo? Eu aprendi uma das mais belas mensagens que a música manda no moral do cara Não adianta mais, quanta chupida Ainda 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 mais, quanta chupida